Oi meus amigos, eu sou a Bárbara Borges, sejam bem-vindos aqui ao canal. De início eu já vou pedindo aí perdão pelo barulho, tá gente? Aqui tem uma obra aqui do lado e aí acontece isso aí, né? Esse barulhinho aí, super agradável. Mas tá valendo, né meus amores? E a pergunta é, vocês conhecem essa planta? Você conhece essa planta medicinal, que também serve pra temperar aí as nossas receitas? Quem conhece essa plantinha aí, gente? Essa planta aqui, eu posso dizer que é uma planta de infância na minha vida porque desde quando eu era criança, né? Eu já conheci essa planta lá na Bahia como Favaca Grossa. Você já ouviu falar o nome dessa planta, gente? Favaca Grossa, é também conhecida como hortelã, né? Tem gente que conhece por outros nomes aí. Qual o nome que você conhece na sua cidade? Deixa aí pra mim e você conhece alguma receita com essa plantinha? Gente, essa plantinha, ela é uma plantinha medicinal, mas também no tempo das nossas avós aí, né? Se usava também pra temperar, né? As nossas receitas. Lá na Bahia, o pessoal tinha mania de usar essa aqui, ó. Pra temperar feijão, temperar carnes, frango. Então, assim, essa planta, ela serve pra temperar e serve também pra usar, né? Aí nas nossas receitinhas caseiras, né? Quando, né? Eu morar lá na Bahia, a gente usava essa planta aqui pra fazer melado. Tem gente que fala que é xarope, mas é assim, uma planta que é usada pra tosse, pra gripe, né? Você pode pegar essa folhinha aqui, gente, pegar essas folhas, você lava ela, é claro, né? Depois você coloca em uma panela com açúcar, você coloca o alho, coloca a cebola. E você coloca no fogo, gente, isso vira um melado delicioso. Que até as crianças aí que não gostam de tomar essas coisas, né? Não gostam de tomar remédio, toma sem reclamar. Fica um melado delicioso pra usar contra a gripe, contra a tosse, tá? Essa é uma receitinha de infância na minha vida. Só uma das poucas coisas boas que lembro. Que eu adorava o melado dessa folhinha aqui, gente, ó. Eu adorava. Aí, assim, vim aqui pra São Paulo, né? Fazia tempo que eu não, né? Não tinha uma mudinha dessa planta, gente. Aí meu esposo trouxe lá do trabalho dele uma mudinha. E olha só, gente, como é que ela tá. Essa planta, ela é muito fácil de cultivar, tá? Aqui onde ela está, aqui nesse corredor, ela pega um pouco de sol. Mas é bem pouquinho, porque ultimamente não tem sol aqui nesse corredor, né? O sol só passa, só isso. Mas mesmo assim, ela pega um pouquinho e mesmo assim, ó. Ela tá aqui, ó, bem verdinha, tá? Então, assim, é uma planta maravilhosa pra você ter em casa, tá, gente? Fazer aí aquele meladinho pra dar pras crianças, aquele xarope caseiro, né? É maravilhosa, tá? E quem gostar, né? Temperar aí suas receitas, tá certo? Essa plantinha eu conheço como favaca grossa, né? Conheci lá na Bahia como favaca grossa. Aqui eu já ouço outro nome. É hortelã, tá certo? Mas se você conhecer por outro nome aí, o que importa é que, né, as propriedades dela, né? Não importa o nome que você conhece. As propriedades, tenho certeza que são as mesmas, tá certo, meus amores? Tenha em casa uma mudinha dessa plantinha que é maravilhosa, tá certo? Até o próximo vídeo e fique aí com essa imagem linda dessa planta medicinal que serve também para temperar nossas receitas. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau.